O ator Mirim que viveu a mim, em O Clone, cresceu e está irreconhecível. Quando a novela foi ao ar, em 2001, Tiago Oliveira tinha apenas 13 anos. Hoje, aos 33, ele investe na carreira de diretor de cinema. Quem tem a oportunidade de rever a novela O Clone, no ar não vale a pena ver de novo, da Globo. Pode ficar curioso para saber por onde anda o elenco infantil da trama de Glória Pérez mais de 20 anos depois. O paradeiro de Carla Dias, ex-BBB21, e Stephanie Brito, com mais de 1,9 milhão de seguidores no Instagram, é conhecido do grande público. Já Tiago Oliveira, que deu vida ao pequeno Amin, filho de Mohamed, Antônio Calone, e Latifa, Letícia Sabatella. Desapareceu das telinhas há pelo menos 10 anos. Na época de O Clone, Tiago Oliveira tinha apenas 13 anos. O sucesso de seu personagem foi tão grande, que o ator Mirim engatou diversos trabalhos na sequência. Agora que são elas, 2003, Senhora do Destino, 2004, Um Só Coração, 2004, América, 2005, A Manzônia, de Galvez a Chico Mendes, 2007, Queridos Amigos, 2008, Malhação e Dê, 2010. O seu último papel na televisão foi em Araguaia, 2011. Hoje, aos 33 anos, Tiago Oliveira investe na carreira de diretor de cinema. O ator mantém em seu Instagram apenas uma foto da infância, ao lado do Pelé. Em entrevista recente à colunista Patrícia Kogout, o artista não escondeu a vontade de voltar a atuar também diante das câmeras. Não sou ex-ator ou ex-ator Mirim. Continuo sendo ator e tenho sentido vontade de fazer novos trabalhos nesta área. E isso é fundamental para a minha carreira como diretor. Quando eu estou no set com o elenco, consigo entender o que eles querem de uma forma mais clara. Porque já estive do outro lado. Reforçou. Reforçou.